Bem-vindos a mais um episódio de Posso Te Contar, um relato assustador. E hoje eu tô aqui com o Luiz Fontes, meu amigo de muitos anos. Muitos anos. Que prazer estar aqui no seu quadro novo. Eu já assisti o primeiro episódio, que foi o único que saiu ainda. E eu tava muito ansioso pra estar aqui participando. Pois é. E eu até tava falando pra ele antes, que eu tô muito curiosa pra saber os relatos que ele tem pra contar. Porque pra mim ele era a pessoa mais cética que existe nesse mundo. Então eu nem acredito que tem vários relatos aí. Não, mas eu tenho poucos relatos meus. Na verdade eu tenho um relato meu. Mas eu tenho vários relatos de outras pessoas. Porque tem muitas pessoas próximas de mim que tiveram muitas coisas que aconteceram. E eu acho que todo mundo acha que eu sou muito cético, né? O que é engraçado assim de pensar. Mas eu sou agnóstico, na verdade. Assim, eu nem acredito e nem desacredito. Eu acho que tem muita coisa que a gente não consegue explicar no mundo. Então não dá pra você falar, ah, isso exige. Eu acho que você falar que você é cético e você não acredita em nada é quase tão... Acreditar tanto quanto quem acredita fielmente, assim, e não questiona, né? Então pra mim a regra é questionar e tentar achar ali o que cabe pra você. Mas você ouvindo os relatos dessas pessoas, você acredita? Cara, eu acredito de um jeito diferente. Gente, assim, eu sempre questiono muito as coisas. Então eu acho que sempre tem um componente muito humano nas histórias. Mesmo que sejam histórias muito sobrenaturais. Eu acho que sempre tem um componente muito de subconsciente. Do que a pessoa enxergou. E em contraste com o que aconteceu mesmo, assim. E o que aconteceu mesmo a gente nunca consegue dizer com certeza, né? Tudo, o mundo a gente conta com base na nossa lente, na nossa impressão das coisas. Então eu sempre penso muito nisso. Mas com certeza tem coisas que são inexplicáveis. Pode ser que um dia a humanidade chegue num ponto que consiga explicar tudo. Mas acho muito difícil. A gente já tá aí há, sei lá, seis mil anos de conhecimento, de escrita. E a gente ainda não conseguiu explicar muita coisa. Pois é, impossível. Talvez a inteligência artificial consiga. Quem sabe, né? Agora a gente tá nesse contexto, talvez. Pois é. Mas se você quiser se apresentar, contar um pouco do que você faz, de quem você é. E depois a gente começa pelos relatos. Mas depois que você se apresentar, eu tenho uma outra pergunta. E a gente começa. Combinado. Oi, gente. Meu nome é Luiz Fontes. Eu vou olhar pra aquela câmera ali, né? Isso, isso. Oi, gente. Meu nome é Luiz Fontes. Eu produzo conteúdo pra internet. Sou diretor audiovisual. E já trabalho com conteúdo audiovisual há mais de cinco anos. Eu inicialmente comecei no mercado de games. E hoje eu faço um conteúdo de dia-a-dia, conteúdo de humor também, nas minhas redes sociais. E eu sou médico também. Então, eu também trabalho como médico ainda. Isso, assim, é o maior choque de toda a população. Pois é. Como assim? Então, eu tenho alguns relatos legais aqui também, inclusive, em contexto de hospital e tal. Mas, hoje em dia, minha vida é isso. É um balanço entre criar conteúdo, trabalhar como diretor audiovisual e trabalhar com medicina, que são as paixões da minha vida. Não, e hospitais são lugares bizarros, né? Todo mundo fala que já viu alguma coisa. Tem muita gente que morre em hospital, né? Pois é. Eu acho que hospital é um lugar que tem um contexto pronto pra isso já, né? Porque é um lugar de muitas emoções humanas. Sejam emoções felizes, né? De cura, de recuperação. Mas também de muitas emoções tristes. Porque tem muita gente doente, tem muita gente que morre naquele contexto. Então, acho que estimula muita coisa, né? Muitas reações das pessoas e muitas coisas que a gente não consegue explicar acontecem nesse ambiente, porque as emoções estão mais agitadas. Então, eu começo com o caso de hospital. Sim, pode ser. Mas antes, você tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo, assim... Pode ser qualquer coisa. Pode ser até, tipo, aranha, entendeu? Tá, tá. Eu tenho duas fobias, assim, dois medos absurdamente inexplicáveis. Um deles é medo de fundo do mar. Chama talassofobia. Ai, sim. Cara, desde criança, assim, eu vejo... Toda vez que eu vejo imagem de fundo do mar, me dá um aperto. Eu já tive vários sonhos de fundo do mar, criaturas marinhas, assim. Nossa, que loucura. E eu acho que a minha maior coisa, assim, com isso é você não enxergar nada, sabe? O desconhecido e ficar projetando o que tem ali. E é engraçado que eu tenho isso mais com fundo do mar do que com escuro. Ah, é? Escuro fica tranquilo. É, quando eu era criança, eu tinha medo de escuro também. Hoje, não tem mais tanto. Mas o medo do fundo do mar manteve, assim. Hoje, até hoje, cara, se alguém me jogar, assim, no mar aberto, eu acho que eu morreria de infarto antes de qualquer coisa me pegar, assim. Porque eu ia ficar imaginando o que que tava ali. Mas, quando eu era criança, eu tinha um livro, que era um livro... Uma coleção de livros. Opa! Quase caiu tudo aqui. Toda vez eu vejo essa vez. Mas, quando eu era criança, eu tinha um livro, uma coleção de livros que meus pais tinham, de várias curiosidades do mundo e tal. E tinha um que era sobre pré-história e tal. E tinha uma página, que era um fundo do mar, assim, com vários, sei lá, lagartos marinhos pré-históricos, gigantescos, assim. E era meio escuro a água, assim. E eu morria de medo daquela página, sabe? Eu acho que isso... Eu tinha, sei lá, quatro anos. Eu tenho pouquíssimas memórias da minha infância. E essa memória eu tenho claramente, assim. Isso é uma coisa que, inclusive, eu fiz natação por muitos anos. E eu não tinha problema nenhum quando eu fazia natação. Tinha várias pessoas na água, sem nadar, tranquilamente. Mas, isso eu nem contei pra minha mãe na época. Eu tinha uns 10 anos de idade. Eu saí da aula de natação, que era em grupo, e comecei a fazer sozinho. O treinador ficava fora da piscina. Eu realmente nadei muitos anos e ia até competir e tal. O treinador ficava fora da piscina e só eu na piscina. E eu tinha 10 anos de idade. E isso começou a me dar muito medo. Toda vez que eu ia nadar, ia fazer o treino, a aula, eu imaginava que tinha alguma coisa na água junto comigo. Nossa, você tá na piscina! É, e eu não conseguia falar pra minha mãe. Eu tinha muita vergonha. Não acredito. E aí eu comecei a falar que eu não gostava mais de nadar. E eu parei a natação, porque eu tinha medo de entrar na piscina sozinho. Ficavam vindo as imagens na minha cabeça de alguma coisa na água junto comigo. E aí eu parei de nadar. Que doida. Então, expedição pro Titanic nunca, né? Nunca faria. Que isso? Sem chance. Nossa, eu teria muita vontade. Mas realmente, deve ser um negócio... Assim, não tem nenhum som, não tem nenhuma luz. Deve dar medo. É. Pior que eu tenho curiosidade também. Eu tenho vontade. Eu acho que com outras pessoas ia amenizar um pouco, assim, essa questão pra mim. Eu acho que o desconhecido, quando você tá sozinho, ele é mais intenso, né? É, você se sente meio desamparado, né? Tanto que eu conseguia fazer a natação quando eu tava com outras pessoas. Mas sozinho não dava. Nossa, e a outra? Você falou que você tinha mais uma. E a outra é um medo ilógico também. Eu tenho medo de sapo, cara. Eu tenho medo muito... Eu tenho fobia de sapo. Eu acredito. Sim, e é engraçado, porque eu sou do interior de Minas, de Viçosa. Sei lá, cresci na roça, assim. E tem muito sapo lá. E toda vez que entrava um sapo em casa, eu tinha que pedir pro meu pai, pra minha mãe, alguém ir tirar, porque eu não conseguia nem chegar perto, assim. Não acredito, mas não aconteceu nada? Você só tem esse medo do nada? Não, do nada. Eu não sei porquê. Com certeza tem alguma raiz aí no inconsciente, na infância. Freud explica. Mas não tem um caso, assim. Eu já tinha medo quando realmente aconteceu um caso de um sapo pular na minha perna. E eu ficar, tipo, nossa, eu ficar uns três minutos balançando a perna, assim. O sapo já tinha saído. E eu ainda em choque, sabe? Nossa, que doideira. Ai, mas eu odeio sapo também. Eu acho meio nojento. Tipo, nada contra, mas é meio nojento. Eu acho que veio de achar nojento e depois, por algum motivo, isso virou... E ter a experiência de ter ele na sua perna também é um negócio bizarro. Mas, enfim, bora pros relatos, então. Tô curiosa pra saber. Tá, então bora pros relatos. Eu vou começar, então, com o do hospital. Que eu falei que, né, a gente já começou falando de hospital sendo um lugar que é muito propício pra isso. Sim, muitas energias. E é um caso de um dos meus melhores amigos. E ele também é médico, né? E, há uns anos atrás, ele tava dando um plantão num hospital. E, geralmente, quando o plantão tá mais tranquilo, assim, os médicos conseguem fazer uma divisão à noite pra você descansar em certos horários, né? Então, eles fizeram a divisão e a divisão dele ficou de meia-noite às três, pra ele descansar. E, ó, sempre três da manhã, né? É um negócio que você não precisa nem falar. É sempre assim. Mas aí ele foi, tem uma sala, um quartinho que chama Descanso Médico, que tem as camas e tal, pra descansar nos momentos que dá, né, no plantão. E aí ele foi pra lá meia-noite, deitou, dormiu. Só que ele acordou, depois de um tempo, assim, acordou por volta de uma e meia da manhã, muito inquieto. Muito inquieto. Porque ele tinha tido um sonho muito vívido. E, nesse sonho, ele tava num cômodo muito pequeno, muito estreito, assim, e tinha uma pessoa com ele, que ele não conhecia. Era uma mulher. Mas não era no hospital, era no sonho mesmo, outro lugar. No sonho, era um cômodo. Ele não sabia direito dizer onde que era. Era um cômodo muito apertado, muito pequeno. E tinha essa mulher lá, e ela tava imóvel, assim, e não falava nada, ficava parada, sentada no chão. E ele tentava falar com ela, e tentava mexer com ela, e ela não respondia, não mexia. E isso foi dando uma angústia muito grande, porque era um ambiente estreito, né, e só ele e ela. E ele foi um sonho muito vívido, então ele tinha sensações ali, né, de angústia, assim, de tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa, e ela não fazia nada. E ele acordou, uma e meia da manhã, era até as três, não conseguiu dormir de novo, aí falou, ah, vou descer, né, desceu, foi conversar com o pessoal da enfermagem, tava, né, conversando, conversa, vai, conversa, vem. Aí perguntaram, ah, por que você desceu, né, você tinha até as três pra descansar e tal. E aí ele comentou, ah, é porque eu tive um sonho muito vívido, eu acordei muito agitado, e contou o sonho pra equipe de enfermagem. E aí uma das enfermeiras chegou e falou, você sabe o que aconteceu ontem aqui, né, ontem ou anteontem, alguma coisa assim. É, no, uma, uma moça, uma paciente, roubou uma medicação, se trancou no banheiro do lado do descanso médico. Ai, que era um lugar pequeno. E suicidou. Dois dias antes. E ele não sabia. Nossa, ele sonhou com isso. E ele sonhou num cômodo apertado, uma mulher sentada, que ele tentava ajudar e não mexia, não respondia, não fazia nada. E, é, ele acordou agitado com isso. E, o bizarro foi porque a enfermeira contou isso, achando que ele sabia, achou que ele tinha sonhado porque... Ficou meio impressionado. Exato, porque ele tinha ouvido alguém falar e, e ele ficou com isso na cabeça e sonhou, só que ele não sabia. Nossa, que doideira, não é, não tem como ser coincidência, né, bizarro. Pois é. E, é, um amigo, assim, que, né, ele já passou por outras situações desse tipo também na família dele. Tem um, a avó dele, tem um caso dela que ela via um menino e uma mulher sempre, assim, desde quando ela era criança, ela via um menino e uma mulher na casa, assim, e conversava com eles e, em momentos de família, assim, ela falava, ah, eles estão aqui, sabe? E, da infância até a velhice dela, ela sempre viu essas duas pessoas. Ela acreditava que estava ali mesmo. Sim. E, é, teve até um caso, uma vez, bem específica, assim, que o tio desse meu amigo estava lá e falou, e ouviu alguma coisa na casa, aí ela falou, não, não, é a moça que está vindo buscar o filho dela, sabe? Ela falava, assim, 100%. Sim, ela sabia o que estava, as coisas que aconteciam na casa, que todo mundo ficava meio em dúvida, assim, né, não sabia explicar. Ela sabia, ela falava que era por causa dessas duas pessoas que ela conversava. Nossa, que medo! E ela é espírita, ela, né, já, nos centros espíritas já teve vários contextos, assim, de validarem isso, né, pra ela, e ela acreditava mesmo. Mas ela não sabia quem eram essas pessoas, se era alguém da família, eram pessoas alertas. Não, não, mas ela não tinha medo também, eram pessoas que conversavam com ela, assim, como se fossem amigos, sabe? Convivia, uma boa, que loucura, né? Sim. Pois é. E, eu fiquei muito curiosa quando você me falou que você tinha um relato da sua mãe. Tá. Não sei se é, tipo, o maior relato, porque eu lembro que quando a gente conversou, desculpa, quando a gente conversou sobre isso, você falou desse. Sim, eu tenho dois relatos da minha mãe. Minha mãe também teve algumas experiências e minha mãe não é espírita, mas ela frequentou os centros espíritas depois dessas duas ocasiões, porque ela não conseguia explicar, né, o que aconteceu. E a minha mãe é católica e tal, mas um deles foi com o pai do meu tio, o marido da minha tia. O pai dele estava internado no hospital e ele estava num estado não muito bom de saúde e tal. Voltamos para o hospital. Voltamos para o hospital aí, de novo. E ele estava internado já um tempo e minha mãe teve uma noite que também um sonho muito vívido, acordou bem agitada, né? Mas ela sonhou que estava no quarto de hospital dele, do lado da cama, assim, e ele estava dormindo, uma face tranquila, assim, estava bem tranquilo. E era uma pessoa que ela não tinha tanto contato, sabe? Mas ela conseguia descrever vividamente, assim, como era o quarto e tudo. E aí ela olhou no relógio do lado da cama e o relógio estava marcando 4 horas da manhã. E na hora que ela olhou para o relógio e marcou 4 horas da manhã, ele faleceu. Ela ouviu o monitor e tal e ele faleceu no sonho. E ela acordou, tipo, nossa, que sonho estranho, né? Assim, tem muitos anos que eu não vejo o pai desse meu tio. Sabia que estava no hospital e tudo, mas foi um sonho muito vívido. E aí ela só achou que tinha sido um sonho. Pouco tempo depois o telefone toca. Na hora que o telefone tocou, ela teve um pressentimento, assim, ela falou, vai ser isso que vão me contar. E aí ela atendeu o telefone. Não lembro se foi ela ou se foi meu pai que atendeu o telefone. Mas aí minha avó contando que o pai desse meu tio tinha falecido. Às 4 da manhã. E aí na hora ela perguntou, que horas foi? 4 da manhã. E aí depois ela até foi perguntar, né? Assim, como que era o quarto. Saber mais detalhes, assim, né? Porque ela ficou assustada com isso, né? Pra ver se ela realmente tinha visto o quarto, né? Se ela realmente tinha. E muitas coisas batiam, assim, sabe? Eu acho que ela... Minha mãe chegou a ver o número do quarto, sabe? Coisas que não... Nossa, que coisa, né? E ela nem era tão próxima. Você pensa que às vezes, se fosse pra acontecer algo do tipo, aconteceria com alguém que é próximo dele. Pois é, pois é. E essa foi a primeira coisa que aconteceu com a minha mãe, assim, de sonho. E que foi a primeira vez que ela começou a pensar em frequentar um centro espírita e tentar outros meios de explicar, né? O que tinha acontecido. Imagina se tudo que a gente sonha é o que acontece na vida de alguém e a gente nem sabe por que a gente não é próximo. Exatamente, né? E a gente... Cara, por isso que eu sou agnóstico, nem acredito, nem desacredito. Eu acho que tudo no universo é energia sendo trocada, né? É movimento, assim, né? Se a energia não estivesse sendo trocada, a gente não tava aqui. A gente era tudo estático, era tudo pedra parada, enfim. E a energia deixa rastros, né? Em qualquer contexto. A gente tem, sei lá, o sol queimando uma folha de uma planta, você sabe que o sol tava ali. E a gente não consegue... Tem coisas que talvez a gente não consiga enxergar de rastros que a energia deixa, né? Por isso que eu deixo muito em aberto isso pra mim, assim. Não vou atrás de pesquisar muito e saber muito sobre, porque eu acho que a gente não vai conseguir explicar. Sim, com certeza. Então fica muito mais no campo da fé, assim. Talvez daqui a milhares de anos a gente consiga, sei lá, mapear todas as formas de troca de energia que existem, assim. É aquela coisa, cada um vai acreditar no que for te deixar melhor, né? Exatamente. No que te deixa mais tranquilo. Como eu fico tranquilo sem ter que ir pra esse lado, assim, de nossa, buscar explicações fora do que a gente consegue ter palpável aqui, né? Eu fico tranquilo com isso. Mas pra quem não fica tranquilo com isso, é super válido tentar buscar outras formas de explicação. Explicação, né? É porque eu acho que quando você passa por uma experiência dessa, você quer uma explicação. Com certeza. É que você, você disse que não passou por, assim, não tem muitos relatos seus. Não, é, eu tenho um. Eu vou contar no final. E talvez se você tivesse uma experiência assim, talvez você quisesse buscar, né? É, saber mais, assim, entender. E eu acho que dificilmente a gente vai entender, dificilmente. Assim, eu acho que hoje a gente tem muitas formas de explicar. A gente tenta muitas formas de explicar muita coisa, mas eu acho que essas formas se misturam muito com a parte humana, a parte de criar histórias, como a gente, nós seres humanos, somos criadores de história, né? A gente vive, a nossa sociedade é toda baseada em histórias que a gente acredita, assim. O dinheiro é uma grande história. Se ninguém acreditasse que o dinheiro tinha valor, não tinha valor, sabe? Eu acho isso impressionante, assim. Igual o tempo, né? Exatamente. Exatamente, é, a gente ter essa marcação. Isso é uma coisa humana, isso não é da natureza em si. Então, eu acho que a gente acaba se misturando, misturando muito essas nossas histórias humanas, assim, que a gente coloca pra explicar as coisas com, realmente, as sensações e as energias que a gente consegue perceber. Então, acho que, por enquanto, a gente ainda mistura muito. Talvez, no futuro, a gente consiga se separar um pouco mais. Sai para um pouco melhor, né? Pois é. E você falou que tinha mais um relato dela, né? Tem mais um relato. É, aí minha mãe começou a frequentar alguns centros espíritas e tal, e até conseguiu, assim, ter uma tranquilidade vinda disso. Mas aí teve uma segunda história, que é mais impressionante ainda da minha mãe, que ela começou a ter um sonho, isso não foi na mesma época, tá? Foi ter um período de tempo grande separando as duas coisas. Mas ela começou a ter um sonho recorrente, assim. E era um sonho que ela via uma pessoa na frente dela, via nitidamente, assim, né? Sabe? Via o rosto, era um sonho bem vívido também. E era uma pessoa que ficava imóvel, assim, não mexia e tentava falar com ela. Tipo, mexia a boca, tentava falar, tentava gritar e tal, e não falava nada. E ela não reconhecia essa pessoa? Não reconhecia, ela não conhecia essa pessoa. E aí tentava falar isso várias noites, sonhando o mesmo sonho. E ela, pô, ficou sem entender aquilo, já tinha tido a experiência, né? Falou, vou ir num centro espírita, ver se alguém consegue identificar alguma coisa, né? Porque era um sonho muito estranho. E aí, quando ela foi nesse centro espírita, o médium... Eu não lembro com muitos detalhes, ela me contou, mas ela conta muito melhor que eu essa história, né? Mas aí falaram pra ela que era o espírito de uma moça que era muda e que tinha um problema de locomoção na perna. Ela não andava bem e que tinha falecido num acidente de carro. E tinha sido um acidente feio, assim, né? Tipo, foi um contexto muito... uma morte muito traumática, assim. E falaram o nome da mulher. E aí minha mãe foi buscar informações sobre isso, né? Nossa, eu tô até arrepiada. E aí, quando ela viu a foto da mulher, quando ela foi atrás, buscar o nome, ver a foto, era a pessoa do sonho dela. Que loucura! Assim... Eles acertaram mesmo. E aí... É aí que, assim, tem coisas que não dá pra explicar, né? Ela sonhar a mesma coisa vários dias e tal. E um sonho muito específico, né? Da pessoa não falar. É claro que, putz, depois, ela olhando a foto, ela pode ter... não era exatamente a imagem do sonho. A mente pode fregar peças ali. Sim. Mas tem muitas coisas que batem muito certo, né? É que mesmo que ela não se lembrasse tanto do centro espírita ter falado aleatoriamente de uma mulher que tinha essas mesmas características e que realmente aconteceu o acidente, né? Pois é, então... Aí, desde então, minha mãe ficou bem... né? Ela meio que se fechou pra isso, assim. Ela falou, não, não quero mais ter esse tipo de coisa, não quero... E aí, ela até se distanciou, assim, um pouco de buscar, de procurar saber. E aí, desde que ela meio que se fechou pra isso, ela não teve mais experiências desse tipo. Que coisa, né? É interessante isso. Porque ela devia ter uma certa sensibilidade, né? Sim, possivelmente, né? Assim, pelo que se entende, né? Como sensibilidade, acho que isso no centro espírita, todo mundo fala que você tem que estar aberto a, né? Pra ter isso, acho que a gente, sempre pra acreditar em algo, a gente tem que querer acreditar em algo. A gente nunca vai acreditar em algo que a gente não quer, né? E nesse caso, foi bem específico, assim, mesmo. Quando ela falou, não, não quero mais, isso daqui tá me fazendo mal. Nunca mais aconteceu. Ela parou. É muito isso, né? Eles falam que se você não quiser, se você falar, fizer alguma coisa, falar e não quero mais saber de nada, realmente não acontece. Sim, né? Mas é estranho, né? É bizarro pensar, tipo, ah, por que eu queria daí acontecer e agora não quero não acontece? Não quero não acontece, não faz sentido, né? Por isso que eu acho que, assim, muitas vezes o eu humano se mistura muito e a gente não consegue delimitar a linha de até onde é o nosso subconsciente criando coisas e até onde é eu percebendo energias, percebendo coisas que estão além do que a gente consegue explicar hoje. Eu acho que tem dos dois componentes. Mas como a gente não sabe delimitar a linha, é muito difícil a gente falar, é isso, sabe? Ah, é essa história que é a certa, sabe? Não, são muitas questões, né? Não tem como saber. A gente só fica aqui contando experiências estranhas. Mas eu tenho mais alguns relatos legais. Conta. Eu vou ter que pegar a cola agora. Tá bom, pode pegar. Porque, como eu falei, não somente. Eu até ia te perguntar, porque você, é que assim, é como, talvez seja isso, que você não, talvez não esteja tão aberto a ter essas experiências, acaba não acontecendo. Talvez. Mas você passa, você já passou tantas noites em hospitais e essas coisas assim, tinha tudo pra acontecer algo, né? Pois é. Pra ter alguma experiência. Ah, eu lembro até daquele gatinho. Lembra que quando viralizou aquela história que tinha um gato que chegava no hospital e ele sempre ficava no quarto da pessoa que ia morrer em breve? Deitava no colo da pessoa, assim, né? A pessoa ficava até, meu Deus, né? É, mas os vermelhos falaram, iiiiih! Pois é. Então, hospitais tem muitas histórias. Tem outras histórias de outros amigos meus que já tiveram também, que eu não pedi autorização, então não vou falar, mas que depois a gente pode... Uma próxima, quem sabe? É, uma próxima a gente pode falar. Mas eu realmente não vivi em hospital, não tive nenhuma história assim. A minha história foi fora do contexto de hospital. Mas eu acho que eu sou muito aberto a ouvir e entender e abraçar qualquer coisa que faça sentido pra mim. Mas como isso não é uma coisa que eu dou tanta importância na minha vida, né? E não busco tanto, eu acho que é mais difícil de acontecer comigo, né? Sim. E talvez você também não preste tanta atenção se acontecer, né? Com certeza, com certeza. Porque você não tá ligado nisso, pensando, ai, está acontecendo um evento paranormal. Não, às vezes acontece e fala, ai, não foi nada, né? Sim, e, cara, pessoas muito próximas minhas tiveram coisas muito assim. Mas mesmo que eu tivesse, eu acho que eu não ia ficar tentando criar tantas histórias pra explicar, sabe? Eu acho que ia ser meio que, cara, isso aconteceu, beleza. Tem muitas coisas no universo que a gente não consegue explicar, sabe? A gente não consegue explicar buraco de minhoca. A gente não consegue explicar, sei lá, dilatação temporal. Então, vai ter... Comecei a falar umas palavras difíceis que eu não tô nem sabendo. Que ninguém sabe explicar nem a palavra em si, né? Sim. Mas, enfim, tem muita coisa que a gente não sabe explicar e tudo bem, sabe? Isso não vai tirar o meu sono não saber explicar alguma dessas coisas. Não vai tirar o meu sono ter uma experiência que eu não sei explicar também. Acho que talvez por essa tranquilidade eu não me ligue tanto. Por isso ele é blindado com filme de terror. Assiste, tá tudo certo. Pior que não, cara. Tem medo. Tem coisa que eu acho que pega muito no subconsciente, assim, de medos, né? Medos que a gente traz da vida. Como, por exemplo, eu tinha medo de escuro quando eu era criança. E apesar de eu não ter no meu dia a dia, se eu assistir um filme, assistir uma série que tem um contexto que me deixe ansioso, que me deixe, né? Tipo, enquanto eu tô assistindo. Essas sensações vão vir, assim, ao longo do dia. Às vezes, subconscientemente. Tem, você fica com um medinho, talvez. Mas aí, quando eu paro, racionalizo, eu falo, ah, não, beleza. Tipo, sabe? Mas vem, vem subconscientemente, sim. Então, se eu vejo um filme de terror que é tenso, que eu fico tenso enquanto eu tô lá, na hora de dormir eu vou ficar... Pensa, né? Nossa, meu coração tá acelerado aqui, por que que é isso? Aham, entendi. Tem um pesadelo, de repente. É, às vezes sim. Enfim. Mas tá, eu vou falar um outro caso agora. Eu amo que as pessoas vêm aqui e elas trazem lixinha. O Arthur também veio aqui e tava lá no celular. Não, então eu já falei esse, agora eu vou falar esse. Pois é, é porque, cara, gente, como não são meus os casos, eu não vou conseguir lembrar de tudo, né? Ah, sim, com certeza. Mas é bom que você fez o dever de casa. Trouxe anotadinho. Cara, são casos muito bons. Não tinha como eu não contar com detalhes, sabe? Esse daqui é muito bom também. É, foi esse daqui. Minha irmã, ela mora na Inglaterra, né? Já tem quatro anos. Ela já tem quatro? Não, já tem mais de quatro anos. Enfim, ela fez o mestrado e doutorado lá e ela é noiva de um inglês. E o noivo dela, o melhor amigo dele, tem dois filhos. Dois filhos que são crianças, assim. Eu acho que, se não me engano, um tem sete anos e o outro tem cinco. E aí, o filho mais velho chegou uma época que ele começou a não querer dormir no quarto deles. Os meninos dividiam o quarto e ele começou a não querer dormir no quarto e reclamavam muito, queria dormir no quarto os pais sempre. E aí, quando foram conversar com ele, pra saber o que que era, ele falou, porque tem alguém conversando comigo no quarto quando eu tô dormindo. Ah, e criança ainda. Pois é. E aí, quando ele falou isso, o pessoal falou, ah, deve ser um barulho, né? E aí foram conversar, foram perguntar pro menino mais, o filho mais novo, de cinco anos. E aí, perguntaram se ele também ouvia, e ele falou, eu ouço, mas não me dá medo, não. O mais novo não tinha medo. Mas ele falou que ouvia também as vozes. Aí os pais começaram a, tipo, putz, que isso, né? Se os dois tão ouvindo, tem alguma coisa. E aí, eles colocaram uma babá eletrônica. Não, eu acho ótimo isso, porque ninguém fala, não, vamos mudar de casa, tirar os filhos do quarto, mudar. Não, vamos gravar. Vamos ver se tá acontecendo. Ah, mas eu faria isso 100%. Eu vou tirar a prova agora. Pois é, vamos ver se vai falar mesmo. Pois é. Aí colocaram a babá eletrônica. E aí, em um dos vídeos de madrugada, eles pegaram a gravação, né? E aí, foram pra onde o menino tinha levantado, voltaram um pouco, né? Pra ver logo antes dele saindo do quarto. E aí, no vídeo, o áudio do vídeo faz um barulho, tipo, shhh. Bem gutural, assim, sabe? Tipo, a gente ouve de som de... Aham, de filme mesmo, assim. De filme, é. De possessão, sei lá. É, exatamente. E aí, eles têm a gravação. Ah, e se tiver o áudiozinho, pelo menos, se puder compartilhar. Eu vou te mostrar aqui. Eu não vou compartilhar o vídeo, porque são crianças e tal, enfim. Mas o áudio, né? É, deixa eu mostrar. Eu tô com o vídeo aqui. Eita, gente. Ó, ao vivo, hein? Peraí, deixa eu colocar. Esse daqui é o vídeo todo. E tem um cortezinho que é só do barulho. Ó, eu derrubando a mesa de novo. Não é que tá tendo uns orbs aqui no vídeo? Sim. Gente, isso não é normal. Deixa eu colocar o áudio aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Eu tô chocada. Eu mostrei o vídeo todo pra Ju, mas eu vou colocar só a parte do... A gente não vai colocar ele no vídeo. É, vou botar só o áudio da parte que tem o barulho mesmo, que é um chiado e depois... É, gente, só, assim, no vídeo dá pra ver o quarto, dá pra ver a cama dos dois meninos, né? Tá apontando pras duas. E ao longo do vídeo vai aparecendo umas bolinhas de luz. Assim, também tem aquela coisa que é poeira, pode ser poeira. Mas, normalmente, em investigação paranormal, eles falam que isso pode ser um sinal de ser uma bolinha de energia, né? Um orbe de luz que indicaria que tem uma presença ali. Muitas vezes é confundido com poeira, tá? Eu vou ser bem sincera. Mas, no contexto desse vídeo, como eu vi voando, eu achei que seria interessante pontuar. Mas coloca aí o áudio. É um... Meu, mas no final tem uma outra vozinha de alguém? É de algum dos meninos? Aí foi o menino acordando e... Ai, gente, tadinhos. O que será que eles estavam vendo? Eles falavam que não viam nada. É só vozes conversando mesmo com eles. E aí, depois desse dia, né? Que os pais, pô, ouviram isso. E aí, meu cunhado falou que na Inglaterra é muito comum ter padres exorcistas em várias igrejas, assim, né? Da Inglaterra. Não sei porquê. Depois a gente pode até pesquisar, né? Porque se na Inglaterra realmente a galera ainda... Mas é que a Inglaterra é um dos países mais mal-assombrados, né? Porque é muito... Dizem, né? Sim. Porque é um país muito antigo. Aconteceu muita coisa. Então, é... Mas é curioso ter vários padres. É. Meu cunhado falou que é comum, assim. Deve ser fácil você achar um... O amigo dele foi procurar, né? Então, eles viram que realmente tem vários padres exorcistas na Inglaterra. E aí, eles chamaram um padre exorcista. Eu amei que, de cara, eles já foram no padre, né? Nem, tipo... Não tem outra explicação. Certíssimo. Aí, chamaram um padre exorcista. Ele fez um exorcismo lá no quarto. E aí, desde então, os meninos nunca mais ouviram nada. Mas o padre falou alguma coisa que realmente tinha algo? Putz, eu não sei. Eu vou ter que... Vou ter que perguntar. Preciso de mais contexto. Eu dou um double check, é. Mas isso, é. Foi a história que ele contou e mandou o vídeo, né? Mas depois eu confirmo essa parte. Mas, segundo ele, eles chamaram mesmo o padre exorcista. Fez lá um exorcismo no quarto. E ficou tudo bem. E ficou tudo bem. Depois disso, nunca mais eles ouviram nada. E os meninos nunca falaram o que eles conversavam? Se era alguma coisa específica? Ou se eles só ouviam umas vozes linhas? Eu acho que era mais vozes, assim. Era mais sons. Dava pra diferenciar. É, por isso que ele tinha tanto medo, assim. É engraçado o mais novo não ter medo, né? Eu acho que criança, assim, é um negócio muito mágico. Acho que criança consegue ver as coisas e entender muito do mundo sem a nossa lente de todas as pressões subconscientes que a gente tem, das histórias que todo mundo conta pra gente ao longo da vida. Então, o mais novo não tinha, mesmo. É, e eu acho que é muito coisa de irmão, né? Tipo, nossa, ele tá aí com medo. Eu não tenho nada a ver. É, eu fico aqui de volta. É, tranquilo. Nossa, mas que tenso. Tadinho do menino. E, tipo, dá pra ver no vídeo também que ele levanta, né? Sim, ele levanta, sai da cama. É, credo, eu não consigo nem imaginar. Nossa, tenso. Essa foi a mais tenso, eu acho, até agora. Eu, é. Não, essa foi a mais tenso porque tem o vídeo, né? Porque tem o vídeo, pois é, pois é. A gente vai precisar fazer um episódio com a sua irmã e o marido dela. Sim, vamos contar direito. Pra eles sentarem e contarem com detalhes. Próximo? Próximo caso, tá. Eu tenho um caso que é curto. Eu trabalhei dois anos na Laude, né? E eu morei em algumas casas de lá. E a primeira casa que foi... Você lembra desse caso, né? Não, eu lembro médio, porque eu lembro que tinha uma casa que parecia muito assombrada lá perto da mansão. Gente, e na primeira casa que a gente morou fixo, assim, né, era uma casa que acontecia umas coisas meio bizarras, assim, acontecia barulhos de madrugada que eram meio de metal, assim, ninguém sabia explicar de onde eu tava vindo. Na própria casa que você estava. Na casa, é. E os papéis de parede rasgavam em lugares aleatórios, sabe? Tipo, rasgavam de cima pra baixo ou do meio pra baixo e pra cima, tipo... E tinha uns lugares que davam muito mofo e em pontos muito específicos, sabe? E em lugares que não tinham muita umidade, assim. Então, essas coisas já deixavam a gente meio estranho, assim. Era uma casa estranha. Sim. A imagem da casa já era meio estranha, assim. E aí, uma amiga minha um dia foi lá. E essa amiga, ela é da religião de Umbanda, né, Umbandista. E ela também é médium. Então, ela... Quando ela foi na casa, ela já teve uma sensação muito ruim. Falou, cara, vocês não podem ficar aqui. Não acredito. Aqui não é um ambiente legal. Mas não tinha como a gente sair de lá. Sim. E esse negócio do mofo é até interessante. Porque eles falam, né, que uma das coisas de aparecer mofo... Que é mofo, né. Que é mofo, né. Não pode... Falam que é energia acumulada ali, ou energia ruim. Nunca é bom. Exatamente. Mas aí, ela ficou lá uns dias, né. E ela falou que viu vários Exus na casa, assim. Por isso, ela começou a explicar as coisas. E aí, ela não voltou, assim. Falou, ó. Vocês dão um jeito de sair dessa casa aí. Acabou que depois de um ano a gente mudou de casa e tal. E na outra casa não acontecia mais nada disso, né. Então, provavelmente, era uma coisa do lugar, assim. Segundo o que a minha amiga falou, era uma coisa do lugar. Aquele lugar tinha energias muito ruins, assim. Ou da casa, não sei. Mas daquele local. Não era das pessoas que estavam ali, né. Era do lugar mesmo. Mas vocês mudaram e não foi com vocês. Ainda bem. E agora eu vou contar os casos que são mais próximos de mim, assim. Os dois envolvem a minha avó. Minha avó, mãe da minha mãe. E ela... Putz, minha avó era uma pessoa muito querida. Muito incrível, assim. Minha avó era uma pessoa muito amorosa. E eu tenho, infelizmente, não muitas lembranças dela. Porque ela faleceu quando eu tinha uns 10 anos de idade. Então, eu não tenho muitas lembranças vívidas da minha avó, né. Mas ela tem... O contexto de vida dela foi um contexto muito tenso, assim. Ela criou a minha mãe e a minha tia sozinha. Ela e a irmã dela, minha tia avó. Porque o meu avô... Que, assim, nem considero muito avô, né. Porque ele... Putz, era um cara que chegava em casa bêbado. Batia na minha mãe, enfim, coisa assim. E teve um dia que ele chegou em casa e falou que... Tava indo embora. Porque ele tinha outra família em Juiz de Fora. Que é uma outra cidade de Minas, né. Chegou, simplesmente falou isso e foi embora. Nunca mais voltou. Abandonou minha avó com minha mãe e minha tia. E aí, minha avó teve que se virar pra cuidar, pra criar minha mãe e minha tia, né. Minha avó e minha tia avó, as duas se uniram ali. Fizeram da casa uma pensão. Então, alugaram os outros quartos. Elas dormiam às quatro. Minha avó, minha tia avó, minha mãe e minha irmã numa cama de casal. Porque pra alugar os outros quartos, pra conseguir sobreviver, né. Então, ela teve essa mágoa muito grande, assim, do meu avô. Imagino, nossa. E aí, quando a minha tia foi se casar, depois, né, minha tia já tava com, sei lá, trinta e tantos anos. Minha tia era muito pequena quando meu avô foi embora. Minha mãe que lembra mais, porque minha mãe já não era tão pequena. Minha mãe já era adolescente, assim. Minha tia quis ir atrás do meu avô. E conhecer mais da família. E conhecer mais sobre ele e tal. Ela foi criada sem pai, né. Sim, normalmente as pessoas, né, buscam depois. Pois é, não tem como julgar negativamente isso. Mas ela foi atrás e tal. E aí, ela tava pra se casar e ela convidou o meu avô pra entrar com ela na igreja. Eles já tinham voltado um contato, então. Minha tia, sim. Minha avó, não. Minha avó nunca quis olhar na cara do meu avô depois disso. Imagino. E aí, minha mãe acha... Minha mãe tem isso muito forte, assim. Ela acha que a dor da minha avó de ter visto o meu avô ali, né. A mágoa que ela sentiu. Acabou que seis meses depois, seis ou oito meses depois desse casamento da minha tia. Minha avó foi diagnosticada com câncer de pulmão. E ela nunca tinha botado um cigarro na boca. Sabe? Tipo assim... Tá bom. Existem casos de câncer de pulmão que não são devido a cigarro, mas é muito baixa a prevalência. A prevalência de câncer de pulmão com cigarro é, assim, milhares de vezes maior do que quem nunca fumou. E, geralmente, quem nunca fumou tá associado à exposição de fumaça de outras formas, né. Então, trabalhou muito tempo com fogão a lenha. Ou teve exposição no trabalho. Coisa assim. E minha avó não tinha. E foi, né, um período de tempo muito curto. E minha mãe acha, assim, até hoje, assim, tem uma certeza na cabeça dela de que foi isso. Não dá pra gente... Não dá pra afirmar. Que foi, que não foi. Até porque a medicina nunca vai conseguir... Assim, nunca não, né. Mas, atualmente, nunca vai conseguir falar se realmente tem uma correlação tão direta entre câncer e um desgaste emocional muito grande. A gente sabe que o fator emocional é muito importante, causa muitas coisas negativas. Então, estresse, aumento cortisol, que é um hormônio do estresse que causa muitos problemas no corpo. Mas, disso, pra um câncer, é uma associação muito direta, sabe. É um pulo muito alto. Então, a gente nunca vai conseguir saber, pelo menos, assim, no que a gente tem de previsão da medicina pros próximos anos, a gente não vai conseguir saber se existe uma correlação tão direta. Mas, no caso da minha avó, assim, minha mãe acha, assim, tem... Na cabeça da minha mãe, ela tem certeza que foi isso, assim, né. Imagino que ela deve ter ficado bem traumatizada. E tem vários casos que, às vezes, as pessoas relacionam com algum trauma pra desenvolver uma doença, né. Sim. É, isso... A gente vê com muita frequência no hospital. E, como eu falei, assim, não dá pra explicar que sim nem que não. Então, cara, vai pra questão da fé mesmo. Quem sabe um dia a gente avance na medicina a ponto de conseguir entender. Pô, essa daqui é a linha, sabe. Tipo, até aqui, os fatores emocionais causam problemas físicos diretos. Até aqui, não. Então, quem sabe um dia a gente vai conseguir explicar isso. É muito interessante essa relação, né, de medicina com espiritualidade, sei lá. Com certeza, com certeza. Eu acho que o caminho... Hoje, tem tido uma aproximação maior, né. A gente tem coisas da medicina tradicional chinesa que falam muito sobre espiritualidade junto com o funcionamento do corpo. A gente tem tido uma aproximação, né, de novo, da medicina tradicional chinesa com a medicina ocidental. Mas, ainda são campos bem separados, assim, no contexto que a gente tem de pensar em conhecimento científico, método científico. Ainda não é uma coisa que se integra tanto. Mas, quem sabe, isso... No futuro, né, vamos ver. É, a gente tem que entender mais das coisas. É, se fizer sentido e se ajudar, ainda mais a tratar outras doenças, né. Pois é. Tem coisas boas pra trazer. Mas, aí, em relação à minha avó, essa mesma avó, o único caso comigo que foi uma coisa meio inexplicada, assim, foi que, como eu falei, eu tenho poucas lembranças da minha avó. Realmente, quando eu tento lembrar, é muito difícil porque eu era novo e, infelizmente, assim, porque eu sinto um amor muito grande quando eu penso nela, sabe. Mas, na minha infância, ela e minha mãe cantavam uma música pra mim, pra eu dormir, assim, uma música do Caetano Veloso. E eu tive um sonho, foi até recente, assim, um sonho muito vívido com a minha avó. E eu, como eu falei, eu tenho poucas lembranças dela. E eu acho que, talvez, esse sonho tenha sido muito mais vívido do que as lembranças que eu tenho dela. E foi um sonho que ela cantava essa música pra mim e eu tava dormindo, sabe. Ai, que legal! E eu não sei se é uma lembrança, se realmente é, sei lá, algo que aconteceu, mas eu acho que foi a imagem que eu tenho mais vívida na minha cabeça da minha avó hoje foi desse sonho. Que eu acordei muito, assim, muito tranquilo, mas, cara, impressionado, sabe. Você lembrou do rosto dela, de tudo, como se... E agora, toda vez que eu ouço essa música, né, assim, é uma música bem curtinha, aquela, é... Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Toda vez que eu ouço essa música agora eu fico, assim, nossa, dá vontade de chorar, dá, tipo, sabe. Ah, mas foi uma coisa boa, né, foi uma coisa boa. Muito boa, muito boa, independente do que tenha sido. Se foi ela mesmo, se foi uma lembrança de quando ela tava viva, né. Sim, é. Ah, que fofo. Falamos de um monte de coisa assustadora e no final eu venho com o caso pra deixar o coração. Já mostrou um audiozão, assim, todo mundo tem choque e, de repente, ah, foi fofinho, acalmou o coração. Ai. Eu tive uma experiência, não foi só a experiência dos externos. Pois é, fica aí o questionamento, tipo, né, de repente. Que bom que foi uma experiência boa. Com certeza. Fico muito feliz. Acho que foram esses, então? Foram esses. Nossa, gente, vocês estão muito impressionados, adorei todos os relatos, fiquei em choque, várias emoções nesse episódio. Foi engraçado, foi feliz, foi triste, foi várias coisas e deu medo. E tem outros relatos aí, depois a gente pode buscar, eu busco mais pra trazer, mas esses foram, eu acho que foi um combo legal pra trazer vários aspectos de várias diferentes formas. Foi ótimo. Ai, eu adorei, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, sempre que quiser estar aqui. Assim, eu não gosto de falar que é legal e divertido, porque normalmente essas coisas não são muito, mas foi interessante, posso dizer isso, vai? Pois é, foi muito legal. Pois é. Gente, obrigado pra quem assistiu até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar outras pessoas também que vocês querem que venham aqui participar. E até a próxima. Até a próxima, gente.